Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bom, meninas? Foi um mostro convidada, trouxe a Nanats aqui hoje pra gente falar um pouco sobre trocar de carreira e ir pra um caminho assim mais fora da caixa, trabalhos não convencionais. Vamos do começo, Nanats, o que você faz da vida hoje? Gente, muito prazer, meu nome é Nanats. Hoje eu sou ilustradora, youtuber, digital influencer, eu tenho a minha loja, eu tenho um livro também, então eu posso dizer que eu sou escritora, e eu tenho um gato que eu sou mãe dele. É isso. E mãe nas horas vagas. E mãe nas horas vagas. Não foi isso que você prestou na vida, né? Você não prestou artes visuais. Na verdade, gente, eu fiz publicidade, e não foi uma coisa tipo, queria fazer desenho e tive que escolher publicidade, não. Eu fui pra publicidade porque eu nem cogitei trabalhar com desenho na minha vida, eu não tinha muito essa referência, eu sou de uma cidade bem pequena e tal, e eu sou de 1989, meninas, nem a internet ainda não tava aquelas coisas como é hoje, essa carinha de 16 anos maravilhosa. É, graças a Deus. Então, assim, minhas referências de pessoas que trabalhavam com desenho eram, tipo, Walt Disney, Maurício de Souza, que, assim, eram homens, tipo, muito mais velhos, muito longe da minha realidade. Então eu achava que não cabia a mim, sabe, ser ilustradora. Então eu prestei publicidade, trabalhei com publicidade um tempo. E você curtia, né? Gostava, é, porque, assim, além de desenhar, eu também gosto de escrever. E eu gosto também bastante de redes sociais, assim, sempre fiz parte, assim, sabe? Já tive blog e tudo, na época do blog. Eu sou da época do blog, galera. Então eu trabalhava com redes sociais antes, aí eu trabalhava pra marcas, né, tipo, fazia as redes sociais das marcas. Em paralelo eu ia desenhando, assim, só que eu sempre gostei muito mais de desenhar do que de fazer qualquer outra coisa, assim. Só que, de novo, eu achava que não dava pra ser uma profissão. E mais do que isso, eu achava que não dava pra ganhar o que eu ganhava, tipo, de dinheiro mesmo. Eu tenho muito isso, de que todo artista passa fome, assim. Tipo, assim, não é nenhuma possibilidade nunca. Tipo, é artista, passa fome. E mesmo eu que sempre fui interessada por esse assunto, sempre pesquisei sobre o meu, eu mesma achava isso. Porque os próprios artistas, às vezes, eu vejo que, às vezes, o cara não ganha mal, mas ele gosta de falar que ele ganha mal, sabe? Ai, não, nossa, porque eu não sei o quê. A pessoa não tem nem noção do quanto ela ganha bem perto da maioria das outras pessoas, né? Sim, total. Em algum momento, você percebeu que, mano, dá pra fazer uns desenhos aí na gente. O que aconteceu? Eu tava trabalhando já com publicidade de fazer uns 4, 5 anos. Tava de boa, não era, tipo, nossa, que horror que eu faço. Porque também não é uma profissão que é, tipo, sei lá, muito chata, super convencional, tradicional, não é muito ainda. Ainda é meio descolado, né? Só que, pra mim, não era descolado o suficiente, digamos assim. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não gostava de ter que ir pra empresa todo dia, de bater cartão, de fazer avaliação a cada 3 meses. Tipo, nada encaixava na cabeça. Eu não gostava de ter roupa certa pra ter que trabalhar. Eu não poderia, por exemplo, ter cabelo azul, né, que eu trabalhava antes. Só continuei desenhando como hobby. Aí a internet foi se desenvolvendo, começou a aparecer Pinterest, WeHearty, Tumblr, foi aparecendo artistas pra eu poder me inspirar, que tinham a minha idade, ou que tinham idades próximas, que eram mulheres também. E eu falei, gente, parece que dá pra fazer isso. E aí eu comecei a publicar meus desenhos no Instagram, mas assim, a minha intenção era mais irritar no Pinterest do que trabalhar com isso, sabe? Como eu via outras meninas que faziam, tinha bastante like, bastante coisa, e eu falei, ah, que legal, né? Um hobby legal pra eu seguir. E aí eu comecei a ver que pessoas que eu não conhecia começaram a me seguir por causa dos desenhos. Isso, meu, em 2012, 2011, sei lá. E aí eu comecei a postar cada vez mais, cada vez mais, tipo, lógico, não tanto como eu posto hoje, pra eu fazer outras coisas. E aí chegou, acho que faz um ano e meio, dois anos, eu criei uma série no Instagram que chama Quem é Você no Instagram? Porque eu gostava já de desenhar e eu também sempre gostei de escrever e eu não conseguia muito juntar essas duas coisas. E foi quando eu juntei que as coisas começaram a dar muito certo. Porque eu fiz alguns perfis que eram comuns do Instagram, assim, na época. Até hoje, na verdade. Que é a blogueira, eu fiz a menina que é da praia, aí a outra que, tipo, é a hipster que não posta muito bem onde ela tá nunca e tal. E aí isso fez com que a Glamour me repostasse nas outras revistas, assim, e eu ganhei mais seguidores. E quando você fez sua série, você já tinha semente ou só foi a que você ia? Não, só foi. E, tipo, o que eu acho engraçado, assim, era uma época que eu tava muito zoada da cabeça, assim, sabe? Tipo, e da vida, assim, em geral. Eu tava namorando um cara muito nada a ver. Tipo, meu trabalho, apesar de eu gostar, eu tava começando a me questionar porque eu tava ficando mais velha. E aí eu via outras amigas, assim, que, tipo, tavam criando coisas muito delas, assim, tal. Então eu tava meio assim. Falei, tipo, eu preciso entrar muito no meu mundo pra eu ficar bem. Aí eu comecei a criar muito mais, sabe? Desenhar mais, escrever mais. E aí saiu essa ideia. Amiga, eu estou nessa fase da vida 100%. Maravilhosa. Maravilhosa. É isso, tipo, mais você se dedica a uma coisa que é honesta pra você, mas as coisas andam, né, impressionante. E eu lembro que esse meu namorado é porque eu mostrei pra ele isso e ele falou, ah... Nossa. Tipo, nossa, que legal. Aí já tinha que ter terminado. Nossa. Mas deu dois meses, minha filha. Eu achei isso. Tipo, eu não esperava que ia ter o retorno que teve. E aí, na mesma época, assim, mais ou menos, tava chegando o baile da Vogue. Olha isso. E eu trabalhava com moda, com beleza, tal. As marcas eram muito desse meio, assim. E eu queria muito no baile da Vogue, tal. E a minha amiga falou, o baile da Vogue desse ano o tema vai ser exodíaco. E aí a minha amiga falou, meu, faz esse mesmo esquema que você fez das meninas com signos. Que aí a Vogue vai ver e vai te chamar pro baile. No fim, a Vogue não me chamou pra baile nenhum. Só que a série arrebentou. Tipo, o Google Gloss postou. Viu o baile da Vogue? Que vocês perderam. Muito mais legal, tá? Total. E aí eu comecei a ganhar muito seguidor e pedido de orçamento, tipo, de marca grande e tal. E eu não tinha nem noção, assim, de quanto cobrar. E começaram a pedir orçamento de post também. Eu não sabia nada disso. Tinha uma menina que trabalhava comigo na empresa que ela contratava blogueira. Então ela tinha uma noção de preço. E a menina fez a reunião junto comigo pra trabalhar com essa marca. E ela fechou um preço lá que ela achava que era o que deveria cobrar. E eu falei, imagina, não, não. Nossa, eles não vão fechar nunca, não sei o que. Era tipo assim, três, quatro vezes mais do que era o meu salário na empresa. Só esse trabalho. E ela falou, não, eu vou pedir isso e aí se você conseguir fechar uma porcentagem é minha. Pode ser? Nem pode, vai. E sua louca, né? Já não vai dar mesmo. E fechou o trabalho, gente. Aí eu falei, não, agora... Agora eu entendi que dá pra fazer esse negócio aqui. Bora aí nesse rolê. Tanto que eu fechei esse trabalho, fechei alguns outros depois. E aí eu tive que sair da empresa porque eu não tava dando conta de fazer os dois mais. Teve aquela época de tentar conciliar e fracassar amargamente, né? Não, eu fiquei assim, três meses... Até contei pra você já, né? Fiquei três meses, gente, que assim, eu só trabalhava. Só trabalhava, tipo, sem parar. Acordava quatro da manhã, ficava desenhando. Aí ia pra empresa, em horário comercial, voltava, continuava desenhando. Tipo assim, nem comia, não dormia. Aí eu comecei a ficar doente, comecei a ficar zoada. Até que um dia... Eu tinha muito medo de me demitir, principalmente por causa dos meus pais. O que eles iam falar? Nossa. Porque eu já morava aqui em São Paulo, sozinha, tudo. Já me bancava. Então eu precisava do dinheiro. Não era um luxo. Tipo, ah, nossa, eu não quero ganhar pouco. Não, eu precisava ganhar pelo menos X pra eu não ter que voltar a morar com a minha mãe. Então eu tinha muito medo de contar pra eles e eles ficaram preocupados comigo e tal. Até que um dia o meu pai falou, olha, eu tô vendo que você tá trabalhando igual uma maluca. E eu sei que você faz isso pra você ter mais oportunidades como essas que você teve. Mas assim, imagina se chega a oportunidade e você não consegue porque você tá doente. Então assim, escolhe. O pai sabe. O pai sabe. E ele nem falou, ah, faz tal coisa. Ele falou, escolhe um dos dois. Senão você não vai conseguir. Eu escolho ser ilustradora. E aí, gente, quando eu escolhi ser ilustradora, tipo assim, não tinha um dinheiro guardado, não tinha nada. Tinha vontade. Porque foi muito rápido. Tinha vontade, tipo, torcia pra dar muito certo. Deu tão certo que tipo, eu me demiti, deu alguns meses. Essa menina que fechou o trabalho comigo se demitiu também, ela trabalha comigo até hoje. Ela que fecha meus trabalhos, a gente trabalha junto, ela trabalha com vários outros artistas hoje também. Nossa, maravilhosa. Manda um beijo no coração dela. Ai, eu mando a Rafa. Arrasou. Arrasou demais. Nossa, melhor pessoa. E aí foi isso. Aí assim, quando acabou essa... Não é que acabou, né? Mas na internet, os assuntos são, né, gente? Tipo, depois que tava rolando aquela história de signo, eu falei, isso não vai durar pra sempre. Aí eu comecei a inventar outras séries, fazer uns desenhos diferentes, criar um canal no YouTube. E aí, tipo, hoje a gente vive disso, né? Vai inventando uns assuntinhos, uns conteúdos diferentes pra se manter. E a vida do artista é muito isso, de ter várias fontes de renda pra comprar uma receita final pra pagar os boletos no fim do mês, né? Mas é muito nisso que eu acredito pro futuro, sabe? Vai ter várias pessoas que fazem várias coisas. Mas eu tava lendo esse dia sobre a ideia de ser multipotencial. E como a geração Z é multipotencial. É, mas é, tipo, igual você tava falando, só fazendo curso de direção de arte, de fotografia, de não sei o quê, e desenho também, e ter um canal no YouTube. E é isso, bora vivendo. Bora vivendo. Hoje eu falo que, assim, o meu trabalho é a minha vida. Mesma. Tipo, eu achei um propósito maior do que só de trabalho. É um propósito de vida. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acordo e vou dormir pensando em desenho. Sabe, a minha casa é cheia de desenho. Eu falo com as pessoas sobre desenho. Tipo, eu gosto muito, assim. Você tem noção do que você representa hoje sendo uma mulher ilustradora? Então, no meu dia a dia, não muito. Eu acho que igual você, eu trabalho muito sozinha, sabe? Eu gosto de trabalhar sozinha, de estar eu e meu gato em casa. Tipo, às vezes eu até falo para o meu namorado e não vai dar uma volta quando está em casa. Eu gosto de trabalhar sozinha. Mas, às vezes, eu faço o evento e tal e vai muita menina, às vezes, muito novinha, assim, sabe? Eu falo, nossa, como eu queria ter a oportunidade de fazer o que essa menina está fazendo. Ir numa feira que, tipo, conhecer uma ilustradora, sabe? Que acompanha, que eu gosto. Todas chegam lá falando que querem ser eu quando crescer. Nossa, isso é incrível. É demais mesmo, cara. Não tinha... Mesmo eu que sou um pouco mais nova, também não tinha essas referências de mulheres que deviavam. Eu acho que é muito importante mesmo. Demais. Estou muito cuidado, assim, para passar um bom exemplo, assim, para as meninas. E, viu, gente, dá para ser que você se passa fome. Ah, nossa, ela está viva inteira. Eu trouxe um monte de pão de queijo hoje. Exato. Ninguém está passando fome. O que você acha que a pessoa tem que ouvir agora, se ela estiver em dúvida, entre o plano A e o plano B, né? Porque a gente sempre prioriza o plano A, mas, de repente, a gente gosta mais do plano B. O que eu acho... Também, assim, eu falo que eu dei de louca, mas eu já tinha uma perspectiva. Então, assim, o que eu acho é que existe isso, sim, de oportunidade, de sorte, de tudo, mas você tem que estar trabalhando para a sorte encontrar trabalhando, sabe? Então, se você ainda não está num momento que você, por exemplo, ganha a mesma coisa nos dois, ou mais em um, em outro, enfim. Se você ainda não tem 100% de certeza, continua fazendo os dois. Tipo, dá. Dá. Eu sei que se você gosta do que você está fazendo, do seu B, você vai conseguir continuar fazendo. E uma hora, tipo, a sorte vai te encontrar trabalhando e você vai sentir alguma coisa, seja uma segurança que é palpável, de dinheiro mesmo, você tem, tipo, seis meses ali de salário, que você consegue salário, não, de dinheiro, para se manter. Seja alguma coisa em você que fala, cara, tipo, isso está dando certo e vai continuar. Estou sentindo uma oportunidade, né? E se não der, gente? A vida também não é, nossa, vou ficar desempregada para sempre, tipo, a gente vai se acertando e é isso aí. E é importante lembrar também que, assim, dinheiro não é tudo, gente. Então, assim, se você ficar pensando, ah, não, só vou largar quando eu estiver ganhando mais e tal, tipo, hoje, assim, de verdade, eu faria de graça as coisas que eu faço, porque eu gosto tanto, né? Tipo, eu imagino que você também, então, não é tudo. A gente fez de graça, a gente muito bem, né? É, exatamente, isso, é, isso é uma coisa. A galera fica, ai, nossa, como custa caro o X, né? Seja um post, um desenho e tal. Nossa, mas quantos anos faz que eu estou trabalhando para chegar ali, nesse desenho, nesse... Nossa, mas você faz muito rápido, não é para ser tão caro, não é para custar isso. Não, eu faço rápido, porque eu fiquei muitos anos fazendo de graça. Eu fiz cinco anos para fazer rápido, né? Não, nossa, eu faço rápido. Amei sua participação. Ai, obrigada. Obrigada, eu estou emocionada. Estar aqui. Que honra, maravilhosa. Volta aí para comer um bolinho, amiga. Ai, vou voltar. Você trouxe o ponto de que a gente dombou na próxima. Fechou. Arrasou. É isso, conheça a tela da Naná, a gente gravou um vídeo para o canal dela e eu mostrei todos os meus desenhos lá. um spoiler. Spoiler, que vocês têm curiosidade dos meus desenhos, a gente gravou um tour para os meus desenhos lá para a Naná, então está no canal dela. É isso. Tem o último pedido. Coloca uma na cabeça e faz assim, um, dois, três e... Paz. Paz.